Acontece que, a partir do pênalti perdido, o Palmeiras e o estádio mudaram. É claro que o gol do São Paulo veio logo depois, mas eu acho que essa verve que você identificou no São Paulo, ela só surgiu porque o Palmeiras permitiu e não executou. Até então, o São Paulo fazia um jogo confuso, um início tenebroso, acho que o Abel armou bem e colocou uma novidade, que é o Rafael Veiga meio de falso centroavante, e o Palmeiras de novo era muito superior no Allianz Parque, assim como o São Paulo costuma ser muito superior ao Palmeiras no Murumbi. É muito estranho que esse confronto, talvez pelos ambientes, talvez pelos gramados, talvez seja tão desigual em termos de comando do jogo nos dois campos, é muito diferente, para um e para outro. Assim como foi, o Palmeiras chegou a vencer o São Paulo no Murumbi por 2 a 1 de virada com gols no Zacarás na bola parada, mas não jogou, não conseguiu jogar no Murumbi e ganhou um outro jogo lá, gol do Rony no Paulista de 1 a 0 no Murumbi, e também não conseguiu jogar muito, fez um gol e se fechou totalmente, parecem outros times nos terrenos diferentes. E como a Copa do Brasil é um torneio eliminatório, jogo de volta, o São Paulo, o Palmeiras teria a chance, o São Paulo destruído moralmente, emocionalmente, depois da virada, três dias depois no Murumbi, o Palmeiras não executou lá no Murumbi também, lembremos, ficou esperando o São Paulo, jogou para empatar e perdeu, e ali poderia ter eliminado o confronto. Assim como o Galo poderia ter feito com o Flamengo, certo? Assim como o Galo poderia ter feito com o Flamengo. Então, e não fez no jogo do Mineirão. Foi 2 a 1, o Flamengo sobreviveu e depois virou com o Requintes lá no Maracanã. Acho que para o São Paulo, mais do que a possibilidade de sonhar com três frentes, e ela para mim é menor do que a do Corinthians, por exemplo, mesmo que o Corinthians enfrente um torneio mais difícil, que é a Libertadores, muito mais do que a Sul-Americana, São Paulo, eu acho que era uma questão, depois da derrota no Paulista, da forma que foi, uma questão de lavar a alma. E acho que nessas frentes distintas, a frente que poderia ser a mais apetitosa para o São Paulo seria justamente a Copa do Brasil, que ele nunca venceu. Porém, é como disse o Júlia, tem as bolinhas na terça-feira. E o São Paulo, digamos, na Copa do Brasil não deu muita sorte na bolinha. Na fase anterior, foi um dos poucos que pegou o time de Série A, Juventude. Nesta fase, pegou o Palmeiras, que o Abel intitula o rei do mata-mata e é mesmo. Embora na Copa do Brasil tenha sido eliminado até pelo CRB, na disputa por pênaltis. E acho que são classificações desta forma, que às vezes moldam o caráter de um time, que vai se formando, e já é um time que tem várias cicatrizes e formações diferentes desde o começo deste ano. Inclusive, uma das mais profundas, aquela da derrota do estadual para o Palmeiras. Acho que o vencedor, no caso, vai ter que encontrar forças, fórmulas, jogadores para se manter vivo por mais um mês, que vai ser um grande desafio para quem está na frente tripla. A partir do jogo com o Fluminense descansado, como disse o Juca no domingo, vai ser, digamos que não dá para imaginar qual time do São Paulo vai entrar em campo contra o Fluminense, que jogou na terça-feira. E o Palmeiras, agora, eu acho que ele tem a missão, mais do que até o tri da Libertadores, de dominar de vez o campeonato brasileiro dessa edição. Que ele não abriu a gordura, não abriu a situação, não abriu a vantagem imaginada. Ainda mantém a liderança, mas é um campeonato, é um torneio que o Palmeiras do Abel ainda não dominou. Tem agora a oportunidade, inclusive, do calendário, como ele escreveu no livro dele, que a eliminação pelo CRB na Copa do Brasil, na visão dele, foi o que proporcionou às semanas de treinamento que o Palmeiras estivesse inteiro para disputar a final da Libertadores e vencer lá a final da Libertadores do ano passado. De novo, tem uma brecha no calendário para se preparar para as duas frentes mais importantes, a Libertadores e o campeonato brasileiro. Uau!